E a folia de carnaval faz alegria dos donos de áreas de lazer, viu? Os preços atrativos dessas áreas se tornaram válvula de escape para quem não tem muito tempo para ficar fora de casa. Ter uma renda extra e sem burocracias e ainda conhecer pessoas diferentes são os principais motivos que vêm levando muita gente em Arasatuba a adaptar a casa para se tornar uma área de lazer. A pessoa vem e quer um lugar que tem espaço, que tem acomodação, uma piscina e às vezes a pessoa hoje parte um pouco também do comodismo, de não sujar a casa. Quando o seu Oswaldo comprou o terreno há 15 anos, pensou em algo que lhe rendesse e aí aos poucos transformou o espaço em uma opção de recreação para os outros. Tem piscina, espaço para confraternização, churrasqueira, a diária chega a 330 reais. Para ele, a crise passou longe. Aqui também, além de a pessoa se divertir e brincar ao carnaval, a pessoa vem também às vezes para fazer um retiro espiritual. Fica, reza bastante e depois também acaba pulando o carnaval, divertindo um pouco, né? Então reúne os amigos, fica barato. Hoje em dia tudo é assim. É o rachid, como você falou. Então vem, divide a despesa e fica todo mundo junto. Quem quer posar em casa, vai. Tem lugar para posar, posa aqui. Depois do Natal e do Ano Novo, a festa da vez é o carnaval. E quem busca por diversão faz a alegria dos donos da área de lazer. A agenda da Sonelli já está lotada de reservas. Do carnaval ao Ano Novo de 2020. Hoje nós estamos na segunda semana de janeiro e já está alocado para o carnaval. Inclusive já tem data fechada até para o Ano Novo desse ano. Sim, já tem data fechada para o Ano Novo, Natal e Ano Novo. A ideia é simples e a locação é garantida segundo os proprietários. Os hóspedes podem curtir uma piscina, ficar os dias que precisarem para emendar o feriado e ainda de quebra curtir a natureza. É aquele velho ditado, né? Sombra e água fresca. Este oferece estrutura completa, casa mobiliada, piscina, churrasqueira e ainda fica à beira do rio Tietê. O local acomoda até 16 pessoas e a diária sai por 300 reais. Para a proprietária, um investimento que compensa tanto que a divulgação é feita pela rede social, a custo zero. É o suficiente para as pessoas procurarem. Aí as pessoas ligam, adicionam no WhatsApp e mantêm o contato. E aí a gente já fecha e está sempre resolvido. Hoje em Aracatuba há 80 áreas de lazer com alvará de funcionamento e de diversão. Um mercado para todos os bolsos e gostos. O saldo fica por conta da amizade entre os hóspedes e os donos. Esse é o jeito brasileiro de receber. E as pessoas voltam? Voltam. Nossa, eu tenho cliente que vem três vezes no ano. Independente de datas comemorativas, eles querem ficar o final de semana com a família, eles vêm para curtir o espaço.